Oi, procurando roupa infantil para a sua loja? Então vem aqui com a gente do Atacado Pequenos da Mamãe. Somos um atacado de Santa Catarina e vendemos roupa infantil da linha Multimarcas, marcas mais conhecidas e também marcas mais para o dia a dia, peças baratinhas aí para você ter na sua loja, no seu negócio e faturar bastante. Então, conversa com as nossas vendedoras através do nosso WhatsApp e vem para o Atacado Pequenos da Mamãe.